Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 um do lado do outro um do lado do outro um do lado do outro vai vai um do lado do outro o helicóptero vai acompanhar a gente bora ver se o piloto é bom mesmo é gravando tá gravando não fica ai e olha lá que vai ser mano uma volta em não tá ai volta aonde ó o paraná vai perder esse aqui é um circuito tá mas volta aonde lá no circuito ah tá ô caralho espera tem que memorizar bora porra eu to atras bem atras de vocês lembra que o primeiro que eu fiz divulgando algum servidor foi esse aqui foi aqui mesmo lembra lá que o guilherme botou na PC lembra lá foi aqui na corrida que a gente fez a gente acaba só fazendo corrida aqui porra porra o cheiro chegar em terceiro mesmo o velocímetro não apareceu mais cento e setenta e seis cento e setenta e seis acho que eu to de rt aqui pelo menos eu to na frente do helicóptero né né caralho eu vou chegar em terceiro mano que isso to revoltado tu ainda do Wagner pelo menos o Ribeiro vem tu ta onde? tu ta na minha frente tu não ta atrás de mim não tu to atras não tu ta na minha frente aqui ó eu to bem atras então quem é que ta na minha frente? é o Wagner? é o Wagner caramba ai ae ae Wagner ganhou caramba não é ruim hein to eu vou chegar em ultimo de novo essa porra eu vou chegar em ultimo de novo essa porra eu vou de primeira pessoa eita ele que eu vi hein 4 3 2 1 vai e ai ai não vale bater no amiguinho não vale bater no amiguinho não hein bater no amiguinho é falta moleque da porra nem encostar também não vale encostar eu caramba caraca eu me ferrei eu pensei que o mpc era algum de vocês e entrei na frente olha aqui como meu ônibus ta olha olha aqui caramba eita abri o capô como assim? não sei eita ó e 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